Poção de visibilidade do Minecraft nos traz muitas formas de trollagem Como por exemplo, entrar na casa do seu amigo sem ele saber porque você ficou invisível Trollar alguém como se alguma coisa estivesse flutuando Mas e se eu ficasse invisível em cima de um cavalo e começasse a andar loucamente pelo servidor? Eu acho que o pessoal ia começar a desconfiar demais e não ia achar nada normal, né? Eu preciso do meu cavalo esqueleto, velho, porque essa meio que trollagem só vai funcionar com ele Basicamente eu vou ficar em cima do cavaleto e digamos que eu vou ter que ficar invisível também Imagina só, você se depara com um cavalo andando sozinho, mano, do seu lado É, tudo bem que agora ele tá andando, mas imagina só, você vê um cavalo correndo, velho É, ia ser um tanto quanto bizarro, né, mano? Meu Deus do céu Mas não é tão fácil assim quanto parece, porque nós vamos precisar de várias poções de invisibilidade Então pra já me adiantar, eu havia feito as cenouras douradas, os óleos de aranha fermentados e também os fungos do Nether Então tava tudo pronto, era só começar a fazer as poções Mas foi aí que eu me lembrei É, faltava o essencial Ah não, velho, a gente tem todos os ingredientes, só tá faltando a mesa de fazer poção, só que eu não tenho ela O problema é que nem Blaze Rod pra fazer essa mesa eu tenho, cara Eu acho que eu vou ter que ir pro Nether então, pra conseguir coletar e achar uma fortaleza, né Nossa, mano, será que vai ter alguma fortaleza aqui por perto? Eu espero que sim Mal sabia eu que nessa hora minha aventura só tava começando Eu fiquei muito tempo caminhando até encontrar uma fortaleza, até que... Opa, mano, eu tô vendo a fortaleza Moleque, nice, caraca, velho, eu vi o pezinho da fortaleza ali e nossa, conseguimos encontrar, velho, nem acredito Mano, depois de ficar muito tempo andando, cara, que loucura É, nem tanto assim, porque no Nether as distâncias não são tão longes, então até que não foi tanto assim Eu acho que essa fortaleza já foi explorada pelo pessoal aqui da série, né Pelo jeito tem alguns blocos aqui e parece que alguém já passou por aqui, mano Mas vamos direto ao ponto Que são aqueles bichinhos ali, velho, os Blazes A gente precisa das varas de Blaze Então vamos ali pra eles, vamos ali onde tá o Spawn pra gente conseguir pegar Ih, eu achei que o Spawn tava aqui, mas não tá, velho Onde é que tá o Spawn, meu Deus Aham, encontrei um aqui, velho Pronto 40 varas de Blaze já tava mais do que o suficiente pra mim Então eu fui tentar a sorte pra matar esse esqueleto híter só pra finalizar com chave de ouro, né Mas é, infelizmente ele não dropou nada Agora sim, velho, eu tenho suporte de poções e agora a gente pode começar os trabalhos de poções, né Eu só preciso pegar meus frascos aqui pra lotar eles de água e a gente conseguir fazer as poções, né O problema, mano, é que eu quero passar aqui embaixo e que é onde tem os nossos baiacus Olha eles aqui, velho E o problema é que eu vou pegar água daqui, então eu preciso tomar muito cuidado Tá, eu já tô aqui com seis frascos e eu quero mais três, velho Tá, eu acho que agora tá perfeito A gente já pode fechar e nenhum baiacu fugiu, ainda bem Ele até estufou ali, velho, meu Deus E aí, enfim, eu consegui fabricar as minhas poções de invisibilidade pra essa brincadeira E com todas as poções feitas, né, tá tudo pronto aqui, todas as poções de invisibilidade As opções de pessoas pra trollar que eu tenho aqui são o Ligons e o Tonigon, velho E lembrando que tudo não passa de uma brincadeira, né Até porque é a nossa série de trollagens, então não tem problema a gente brincar com o pessoal Fazer essas paradas de trollagem até porque todo mundo entende É tudo na base da zoeira, velho E será que o cavaleto tá de boa lá ainda, velho? Vamos ver, cavaleto! Mano, a gente precisa do cavaleto, tá ligado? Não tem como fazer essa brincadeira sem ele Calma lá, ufa, ele ainda tá aqui, graças a Deus, velho Deixa eu pegar aqui uma poção de invisibilidade, cara Oito minutos, eu acho que eu já vou tomar pelo menos uma Só pra gente ver como que vai funcionar, né Eu não posso esquecer da Shooker Box também Deixa eu tomar aqui a poção e vamos subir aqui no cavaleto, mano Calma, eu preciso quebrar aqui esses bloquinhos também A gente pelo menos conseguir sair daqui, mano Calma Ah é, né, e é claro, eu tenho que tirar a armadura também Calma, eu preciso tirar antes de subir aqui Porque senão não funciona E meu Deus, mano Olha que da hora Mano, se desse pra gente tirar a cela Ia ficar muito realista Mas olha isso, cara Tipo, tem um cavalo, literalmente, que anda sozinho pelo servidor Eu quero muito ver a reação do pessoal Quando vê, tipo, eu andando assim com um cavalo, tá ligado? Tipo, eles vão realmente achar que é um cavalo ambulante Que tá andando assim, sozinho, tá ligado? Correndo Vai ser o negócio mais bizarro que eles vão ver na vida deles Com certeza Ih, mano O Cadu entrou no jogo Eu acho que agora é hora de brincar, mano Um pouquinho De trollar ele Será que ele tá lá na casa dele? Nossa Vai ser muito engraçado Calma Ah, eu não posso segurar nada Eu já tava indo com a luneta Mas eu tenho que tomar cuidado, velho Calma, eu acho que o local mais provável que ele pode estar é na casa dele, né Então, deixa eu ir ali pra ver Será que ele tá ali mesmo? Mano, eu não tô vendo ele, velho Calma lá Mano, se ele tiver... Ele tá ali, ele tá ali Ele vai achar muito estranho Tipo, ter um cavalo na casa dele, tá ligado? Mano, no começo eu vou ficar parado aqui Imagina só, ele vai tentar domesticar o cavalo esqueleto Calma, eu vou só aparecer aqui e vou ficar parado Mas pessoal, ó No meio do vídeo de hoje, mano É basicamente... Meu Deus O Cadu tá aqui, mano Como assim, velho? Tem um cavalo esqueleto aqui, cara Isso Por que ele virou uma folha? Ué, não consigo subir nele O cavalo tá maluco? Eu comecei O que é isso? O que é isso? Ó, cavalo, cavalo... Mano, se a gente conseguiria entrar na casa dele O que é isso? O cavalo abriu a porta, mano Eu abri a porta da casa dele O que é isso? Ô, 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 ô Rapaziada, eu tô maluco Vocês estão vendo o que eu tô vendo também, velho Eu tô pulando na frente do Cadu, velho Gente, tá louco, peraí, deixa eu ver quem tá... Ó, Nerv, você tá no cavalo? É... Oi, Cadu E aí, mano? Tudo certo? Ele tá andando as partículas aqui no cavalo, entendeu? O que aconteceu? Como assim, cavalo? O que você tá fazendo aí no servidor? Então, eu tô aqui na minha casa E aí apareceu um cavalo esqueleto do nada, sabe? E ele tá um pouco maluco Como assim, velho? Mas como? Como? Por que ele tá maluco? O que aconteceu, será? Mano, ele tá correndo muito rápido Ele tá pulando que nem maluco, velho Será que alguém deu poção pra ele? Ó, o Tônigon acabou de entrar na partida Pode ter sido ele Meu Deus do céu, velho Eu preciso de um laço Calma aí, eu preciso de um laço Urgentemente, deixa eu ver se é que é o baú Mano, eu tava minerando, Cadu Você acredita, velho? Nossa Ô, Breno Bem suspeito isso aí, mano Só tem você no servidor Tem um cavalo maluco Acho que isso aí é culpa tua, hein, cara Mas, mano, o que eu tenho a ver com um cavalo? Tá ligado? Não tem nada a ver Ah, sei lá, mano Peraí, eu não tô conseguindo achar um laço aqui, velho Mas, é, você não tem laço Então, tá Eu ia falar pra você prender o cavalo Pra depois eu ver com você Mas tudo bem, então Achei, eu achei o laço Achei o laço Calma, ok Ok, agora eu vou prender ele aqui E pronto Não, vem aqui pra minha casa Você sabe onde é, né? Vou te mostrar o cavalo Tá bom, tá bom Eu vou aí, tô chegando aí Tá bom Ih, Cadu Por que você virou uma folha, velho? É, é Eita, é verdade É que eu passei de um desafio do canal no Geleia E eu tinha que me esconder Então eu coloquei esse esquema de fone aqui Pra me ver na árvore Calma aí Nossa, velho Fica muito bem camuflado Tá maluco Se ela fosse da coloração dessa árvore Ficaria melhor ainda, cara Na moral É, mas Ô, Neb Peraí Assim, óbvio que eu gostaria de ficar conversando com você sobre árvore Mas você tem noção Por que tem um cavalo maluco aqui, velho? Mas, pra mim, ele tá normal, ué Não, calma É que ele tá no laço ainda Deixa eu tirar ele do laço, mano Ele tava pulando Calma aí Sei lá, velho Toma o laço aí Mano, mas Cadu Ué, ele tá normal pra mim Eu consigo subir nele? Tá, eu consigo Oxe, eu não consegui subir nele quando eu tentei, cara Tenta aí, tenta aí agora Pra ver Ué, Cadu Agora eu consigo Você tá ficando maluco, velho Não, 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 não Acho que ele tá quebrado, mano Eu juro que antes ele tava doidão Tipo assim Ele tava pulando assim, ó Só sei porque ele é um esqueleto, né Eu acho que ele perdeu um neurônio aí no meio do caminho Ah, velho Não é possível, mano Não, não Eu juro que ele tava todo maluco, cara Não sei o que aconteceu Tá, mano Eu vou levar esse cavalinho comigo, então Eu gostei dele, Cadu Não, não, não Quer deixar comigo não, pô Já que eu fui eu que encontrei ele Pô, deixa ele comigo Você quer ele? Você realmente quer? Não, não Eu tô brincando Pode ficar com ele Tá bom, tá bom Obrigado, então Valeu, meu nerd Deixe Falou, mano Eu vou analisar esse cavalo aqui Tá maluco Mano O Cadu, velho Caiu direitinho Eu consegui Até, sei lá Trollar ele Falar que eu tava minerando e tal, né, mano Nossa, foi muito bom E agora o Geleia tá ali também Vamos tentar chegar de cavalo ali nele Calma, já deixa eu tomar a poçãozinha de invisibilidade E vamos lá atrás dele, então Ih O Geleia tá vendo, velho Tem um cavalo aqui Mano Um cavalo esqueleto Mano, esse aqui é muito raro Ih, que isso? O cavalo tá loucão, velho Calma Ele vai tentar subir Eu vou fazer isso de sair do cavalo Ih Tá, parece que Ele conseguiu Tá, beleza Então ele não vai suspeitar tanto Tem essa... Essa linhazinha aqui E agora eu subo nele O quê? E eu começo a falar que nem uma Que isso? Meu Deus Cavalo Para Cavalo fica parado Mano O cavalo loucão O Geleia Que isso, mano? Eu tô achando muito estranho Eu não consigo botar nele, olha Eu vou sair de novo Agora ele consegue Nossa, ele tá caindo direitinho Mano, isso aqui é muito bom, velho Cavalo maluco Parece tipo... Não tá entendendo nada, velho Parece que ele é meu fantasma, né? Olha isso Tá, ele tá tranquilo agora Ficou de boa, mano Cavalinho ficou tranquilo Ficou... Ah, não Vamos dar um fora daqui Sai de perto do Geleia Senão daqui a pouco ele vai desconfiar Exorcista aqui Tá maluco Que isso? Ele pulou muito alto O quê? Tá, beleza então Mas o que aconteceu? O que você tava vendo aí? Que você achou estranho e tal? Então, esse cavalo maluco, velho Mas ele tá normal pra mim, ué Não tá Ele tá pulando Eu consigo subir aqui nele Tranquilo Deixa eu ver Ó, ele tá normal, mano Ele tá agindo... Ele não é normal porque ele é um cavalo esqueleto, né? Mas ele tá agindo normalmente Tá, beleza Mano, eu vou investigar isso aí Mas ele tava se mexendo Pode ser alguém invisível Tipo, sei lá Ele já tentou perguntar pro Tonigon Sei lá, pro Cadu Meu Deus Ele tava literalmente assim, ó Não, pulando dessa altura? Sim, velho Caraca, mano Que isso Mano, eu vou fazer o seguinte O Tonigon e o Bernie ainda são suspeitos Eu vou procurar eles Vou procurar eles Tenta perguntar pra eles Porque daí depois você me conta também Fiquei com medo agora Mas é, velho Eu vou continuar aqui minerando, então Gente O Tonigon e o Geleia estão conversando ali E eles estão falando sobre o cavalo esqueleto e tal O Geleia perguntou se não era o Tonigon E eu vou só sair daqui, cara Calma Eu preciso tomar outra poção de visibilidade aqui Eu acho que o Tonigon saiu dali da agora, cara Eu posso entrar lá no castelo dele Calma lá Deixa eu guardar tudo aqui, mano Subi no cavalo Eu não tô com nada no inventário, né? Beleza Tá tudo tranquilo Meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Porque eu acabei de receber o efeito de cansaço, velho Calma Vamos entrar aqui, cara Eu tô... Ih, como que eu vou quebrar? Mano Como é que eu vou fazer pra entrar aqui, cara? Não tem como Eu tô com cansaço O que que eu faço? Eu já entendi, eu tenho que ser muito rápido Antes que eu receba de novo o efeito Calma lá Vem comigo, cavalinho Vamos quebrar antes que a gente receba o efeito, velho Meu Deus Calma, tô conseguindo, beleza? Entrei Entrei aqui Mano Eu vou ficar no meio aqui de todos esses cachorros que tem aqui Eu não lembro de ter quebrado o cavalo O cavalo esqueleto tá dentro do meu castelo Cachorrada Cachorrada O Tonigon percebeu que eu tô aqui Grave erro seu, cavalo Grave erro seu Mano, será que eu consigo descobrir alguma coisa se eu vier pra cá? Aqui é você O cavalo tá fechando a cabeça Calma O que que tem aqui, velho? Como se fosse dar uma chifrada, velho? Será que tem alguma coisa pra cá? Mano, será que a gente consegue descobrir alguma coisa aqui? Pera aí Volta aqui, cavalo Volta aqui A cachorrada ataca o cavalo A cachorrada não ataca o cavalo Seus traidores Pera Tem alguém aqui em cima? Mano, eu acabei de sair do cavalo Quê? Não tem ninguém em cima do cavalo Eu acabei de sair de cima Ele não tá entendendo nada Alguém deve estar em cima do cavalo Calma, calma, calma Será que eu consigo vir pra cá agora? O que que será que tem pra esse lado? Mano, eu vou entrar aqui O que que eu faço, velho? Tônico, eu posso entrar aqui Onde tem esse raio do bico? O NERB É você O NERB Oi, Tônico Não Meu Deus, velho Que que é isso? Calma Onde que eu tô?